Opa, essa porra não dá pra cá não, é pra grudas. A gente tá fazendo sacanagem, essa porra. São meia-noite e vinte, as crianças brincando na praça, todo mundo aqui compraternizando, nossas barraquinhas, lasquinhas, tudo mais, todo mundo feliz, contente. Só que acontece que ainda existe um porém, a prefeitura fez um banheiro e até hoje, há dois anos, está fechado e sem ninguém inaugurar a praça de utilização. Não serve pra nada, seria mais bonito que tivesse feito um curso em homenagem a qualquer pessoa, a qualquer cidadão, que tenha prestado algum serviço à sociedade. Essa é a nossa verdadeira importância que a nossa prefeitura e o nosso estado tem contra as suas pessoas, as pessoas que votam nele. Porque uma praça, a meia-noite e vinte, em Jacarepaguá, no bairro Tanque, que está até o momento, cheia e repleta de pessoas, descansando no início de um final de semana, e não ter direito ao seu banheiro, que foi feito para nada, apenas para cumprir algum compromisso com algum empresariado para poder ganhar dinheiro com isso e favorecer alguma campanha futura, está aí até hoje fechado, abandonado e sem qualquer utilização, porque o nosso prefeito não quer saber dessa situação. Já veio aqui várias vezes, inclusive, ver a situação na praça, e nem se incomodou em dizer para nós o que vai fazer com esse banheiro que não serve para nada, a não ser para enfeitar. Já está há dois anos fechado. Só não foi ainda vandalizado, porque as pessoas aqui são educadas. Gostaria que vocês, na reportagem, colocassem isso em prol da nossa sociedade para demonstrar o descaso que eles têm conosco. Ali a gente tem uma placa da nossa Cremusa, que é a empresa que colocou esse negócio aqui.